O cão do programa de hoje é esperto à beça. Corre pra lá, corre pra cá, epa, volta aqui. Quem anda nessa pressa toda não é a gente, é a raça do programa de hoje. Dizem que ela não para a queda. É um bom companheiro, aliás, um cão pastoreiro. E você sabe o que isso significa? A raça de hoje também é o rei do agility. Calma que a gente vai explicar tudo, tintim por tintim. Estamos falando sobre o Border Collie. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho Série Cães. O Border Collie é considerado um dos cães mais inteligentes entre todas as raças. É um cão brincalhão que adora o trabalho. Alguns criadores dizem, aliás, que o desejo de trabalhar do Border Collie é uma das suas principais características. A raça foi desenvolvida na Grã-Bretanha e dizem que descende de antigos cães pastores que foram trazidos para a Escócia pelas invasões vikings. O Border Collie é um cão condutor de rebanho. O seu principal instinto é correr atrás dos animais, juntar o rebanho e conduzi-lo de volta ao pasto. Foi criado para nunca se cansar. Um Border Collie de trabalho é capaz de correr muitos quilômetros por dia em terrenos difíceis e no dia seguinte fazer tudo de novo. Uma corrida de um ou dois quilômetros não é nada para esta raça super atlética. Essa raça vem conquistando cada vez mais pessoas. Aliás, já foi até a estrela de filme. Here you go. Can you come with me, fly? I wish I could, dear, but it's you they want. Please. Stop it now. You're a brave pig. And babe, more often than not in this uncertain world, fortune favors the brave. E para conhecermos mais sobre a raça, vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre esta raça é o Marcos Rangel, proprietário do Caneal Prison. Tudo bem, Marcos? Eu vou pedir para você para a gente começar contando um pouquinho sobre a história da raça. Claro. A raça foi difundida na divisa da Inglaterra com a Escócia, na fronteira ali. Há mais ou menos 1876 já. Tem muitos anos que tem essa raça. Mas no Brasil, é ao longo de mais de 10 anos que ela chegou no Brasil. É muito conhecida para quem está no meio do esporte e do trabalho. Ela foi mais conhecida depois do filme, aquele filme Baby Porquinho Atrapalhado, que tem os cães que pastoreiam as ovelhas. Depois disso, realmente, ela ficou bem conhecida. Em Belo Horizonte, oficialmente mesmo, dois criadores. Eu e mais um. Tem poucos criadores dessa raça. Agora vamos falar as características comportamentais da raça. Primeiro, é um cão que ele gosta de trabalhar. Ele foi criado e feito para o trabalho. No início, foi um trabalho de pastoreio. De pastoreio a gado, ovelhas. É um cão muito ativo, com muita energia, além da sua inteligência, que é um dos cães mais inteligentes que a gente tem. Aprende muito rápido. E também uma característica dessa raça é a velocidade. São muito rápidos. E por causa dessa velocidade de inteligência, também estão usando ele muito nas provas de agility. O Border Collie é muito usado no agility. Mas você sabe o que é isso? Agility é uma das atividades caninas, desportivas, que surgiu em 1977, na Inglaterra, criada por John Varley. É uma atividade competitiva em que o dono dirige o seu cão por diversos obstáculos. Os cães correm contra o relógio. Enquanto saltam obstáculos, sobem rampas, passam por dentro de túneis, entre outras dificuldades. Mas por que essa raça está no topo do agility? Graças à sua concentração, entusiasmo e inteligência. As provas de agility foram baseadas no hipismo. A gente tem vários obstáculos onde o cão tem que transpor esses obstáculos. E o cão que fizer esses obstáculos, esse percurso de vários obstáculos, mais rápido e com menos falta, é o cão vencedor. Então, por isso, o Border Collie está sendo muito usado nas competições de alto nível. Quem quer ser competitivo, eles preferem usar o Border Collie. Pela sua inteligência, capacidade de aprender rápido e a sua velocidade. Então, nos campeonatos brasileiros que a gente já tem no Brasil, há sete anos, mais ou menos, a gente tem oito anos, a gente já tem o Campeonato Brasileiro e é bom lembrar que a equipe do Brasil, ela foi campeã mundial em 2002 na Alemanha, com três Border Collies. Então, para quem quer competir mesmo, quer um cachorro para alto desempenho, nesse esporte de agility, é recomendado o Border Collie, que ele é o Fórmula 1 realmente do agility. Aprende muito rápido. Agora, a dificuldade que a gente tem é de lidar com a energia dele. Ele é um cão que precisa muito de gastar energia. Hoje em dia, as pessoas estão usando ele para um cão de companhia, que não é o recomendável. Mas, se a pessoa quiser ter esse cão de companhia, ela pode ter, desde que ela gaste essa energia dele, que ele sempre quer trabalhar. É um cão que ele não consegue ficar quieto. O adrestamento, ele pode começar desde os três meses de idade. Totalmente motivacional, né? Você vai brincando com o seu cachorro, mostrando o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Toda vez que ele fizer alguma coisa que é o correto, vem a premiação. A premiação pode ser um petisco. No caso aqui, a gente usa muito o brinquedo, a bolinha, que eles são loucos pela bolinha. Então, assim, agora um treinamento mais intensivo só depois dos seis meses. Para competir em nível, pelo menos, brasileiro, e fazendo todos os obstáculos certinhos, e pronto para ir no campeonato brasileiro, em torno de dez meses a um ano. Depende da quantidade de dias. Se você treinar duas vezes por semana, um ano, ele está prontinho para a competição. Agora, em dois, três meses, já está fazendo a pichinha de iniciante, já está praticando esporte, já está competindo e brincando. E geralmente nascem quantos filhotes e é uma boa mãe? Sim. Pela experiência que eu tenho, excelente mãe, cuida direitinho, principalmente a Emily. A média que a gente teve no canil foi de seis filhotes, a média. Só que pode nascer dez, onze, nove, mas a média que eu tenho experiência, sempre seis, sete, seis, sete. Vale a pena criar, com certeza, vale a pena. Agora, é claro que a gente, igual eu falei anteriormente, tem que ter os horários de gastar energia, não pode ser um cão que fique quieto dentro de casa. Ele não é um cão disso. Ele vai ficar estressado, vai ficar triste e vai te causar dor de cabeça. Ele precisa gastar essa energia que ele tem. É um cão de trabalho, né? E essa foi a história do Border Collie. No próximo programa, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.tvhorizonte.com.br Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!